E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje na estação de Golden Spring, estou indo lá no Winter Golden Land para mostrar para vocês essa feira de Natal que acontece todo ano aqui em Londres. São 5h22 da tarde, 8 graus, um frio tremendo. Mas vamos lá, passear! Pessoal, acabamos de chegar aqui no Ride Park, a fila está quilométrica enorme, não sei se vai dar para mostrar, mas eu vou tentar. E eu vim aqui semana passada, estava bem tranquilo, mas foi durante o dia, não tinha filo, estava bem mais vago, bem mais agradável. Hoje aqui nós chegamos em torno de 6h no domingo, está muito lotado, vamos passear aí com a gente! O Winter Wonderlands é um parque de diversões que se instala todo ano no meio do Ride Park por aproximadamente um mês. O parque apresenta uma grande diversidade de atrações. Em 2016, completaram 10 anos de muita diversão na terra da rainha. Para entrar você não paga nada. O Winter Wonderland ocorre sempre no inverno com a temática natalina, o que deixa mais divertido a patinação no gelo. É um evento para toda a família. Aproveite mais as imagens e claro, venha ver de perto essa fábrica de diversão. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto